Olá, muito boa noite e muito bem-vindo. É uma das notícias em destaque nesta edição de Euronews Noite. Dois petroleiros foram alvo de ataques no Golfo de Oman, perto da costa dos Emirados Árabes Unidos. O incidente junto ao estreito de Euronews obrigou à evacuação dos navios e abalou o mercado petrolífero. Boris Johnson confirma o favoritismo no Reino Unido e vence a primeira volta da eleição para a liderança dos conservadores. Homens de Negro Força Internacional e Toy Story 4 são os novos filmes em cartaz, a não perder as sugestões de cinema para este verão, mais à frente neste jornal. Um novo ataque a navios, desta vez no Golfo de Oman, fez disparar os alarmes na região. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já veio condenar os ataques e o Conselho de Segurança vai reunir-se de emergência esta quinta-feira para analisar o incidente. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de emergência esta quinta-feira, depois de dois petroleiros terem sido atacados no Golfo de Oman, aumentando os receios de um novo confronto entre os Estados Unidos e o Irão. Este é o segundo incidente semelhante na região. Washington acusou Teherão de estar por trás do ataque a quatro navios no Golfo Pérsico no mês passado. O Kokuka Courageous foi um dos petroleiros atacados esta quinta-feira. O relatório inicial foi que o nosso petroleiro, que navegava do Estreito de Hormuz para a Ásia, tinha sofrido um ataque. Depois disso, outro barco também foi atacado. Por isso, o nosso navio tentou fazer manobras, mas três horas depois foi atacado novamente. Tornou-se muito perigoso ficar no petroleiro. Por isso, a nossa tripulação abandonou o navio, usando um barco salva-vidas. Os petroleiros Frontalter e o Kokuka Courageous foram atacados junto ao importante estratégico Estreito de Hormuz. Os incidentes coincidem com a primeira visita de um primeiro-ministro japonês ao Irão desde a Revolução Islâmica de 1979. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros disse que os alegados ataques aconteceram quando o Shinzo Abe estava reunido com o líder supremo do Irão e disse ser imperativo o Fórum de Diálogo Regional proposto pelo Irão. O impacto de um ataque num ponto crucial para o transporte de petróleo sentiu-se nas bolsas. As cotações da matéria-prima dispararam, contrariando os mínimos de cinco meses verificados na sessão anterior. O ataque a dois petroleiros no Golfo de Omã, por onde passa um quinto do consumo global de petróleo, afetou de imediato os mercados financeiros. Os preços de petróleo estiveram a subir 4% esta quinta-feira, um dia depois de terem registado mínimos de cinco meses. Mas ao final desta quinta-feira, o preço do barril de Brent subia quase 2,6% para cerca de US$ 61. A cotação do CRUDE WTI crescia cerca de 3% para quase US$ 53 por barril. Apesar dos ganhos verificados esta quinta-feira, os índices brutos caminham para uma perda semanal. Era o favorito e confirmou o favoritismo. Boris Johnson pode ser o próximo líder do Partido Conservador e o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi o mais votado na primeira volta da eleição, que vai escolher o sucessor de Theresa May. Boris Johnson mantém o favoritismo na corrida à sucessão de Theresa May. Na primeira votação, em que foram chamados a votar os 313 deputados conservadores, Johnson surgiu largamente na frente com 114 votos, seguido de Jeremy Hunt com 43. A presidente do Comitê 1992, Dame Cherry Gillen, anunciou o nome dos que continuam na corrida. Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab e Rory Stewart. Três dos dez candidatos foram já eliminados. Entre eles estão as duas únicas mulheres na corrida, Esther McVie e Andrea Litson. Os votos são secretos. Os deputados do Partido Conservador voltam a reunir-se na próxima terça-feira. Nesta segunda volta, todos os candidatos que ficarem abaixo dos 32 votos serão eliminados. O processo continua até haver só dois candidatos que serão submetidos ao escrutínio dos militantes do partido. O nome pode ter mudado, mas a política é a mesma e vai ter ainda maior representatividade no Parlamento Europeu. A bancada da extrema-direita até pode ser a quinta em termos de dimensão, mas ainda assim cresceu de 36 para 73 eurodeputados. A maior bancada eurocética do Parlamento Europeu vai chamar-se Identidade e Democracia. Muitos dos seus eurodeputados são rostos conhecidos em Bruxelas, tais como a líder da extrema-direita francesa. Marine Le Pen diz que faz sentido o rebatismo. Os membros não têm a mesma dinâmica anterior porque muitos dos partidos de origem dos eurodeputados estão ou estiveram em governos nacionais, demonstrando maior maturidade. Até agora, o grupo da extrema-direita chamava-se Europa das Nações e Liberdades. Tal como antes, vai acolher sobretudo os eleitos pela União Nacional em França, liderada por Le Pen. Mas a partir de julho terá também os eleitos pela Liga Itália, liderada pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini. O presidente da bancada vem da delegação italiana, chama-se Marco Zanni e tem 32 anos. A bancada terá também os 11 membros do partido Alternativa para a Alemanha. O correspondente da Euronews explica que o grupo vai ter 73 dos 751 assentos do Parlamento Europeu, tornando-se o quinto maior do hemiciclo. O grupo até agora conhecido por E.N.L. era mais pequeno, com apenas 36 eurodeputados. A bancada podia ser ainda mais numerosa se tivesse conseguido convencer o britânico Nigel Farage a juntar-se. Mas o líder do partido Brexit, que tem a maior delegação de eurodeputados do Reino Unido, 29, recusou a aliança. No Reino Unido, Marine Le Pen é uma marca tóxica e Farage não quer ser vista em parceria com ela. Além disso, ter o seu próprio grupo dá direito a um lugar na fila da frente para fazer os seus discursos nos grandes debates. E também tem direito aos recursos financeiros que são dados a cada grupo do Parlamento para levar a cabo a sua própria agenda. Essa agenda até coincide com a do grupo Identidade e Democracia, que defende a devolução de alguns poderes das instituições comunitárias para os governos e parlamentos de cada Estado-membro. Mas por agora, o grupo da extrema-direita deixa de lado a promessa de acabar com a moeda única e de os seus países saírem da União Europeia. Mas nunca longe da polémica, a conferência de imprensa ficou marcada pela crítica de alguns jornalistas por haver membros do grupo político nos lugares do público a aplaudir os discursos. De recordar também que a proximidade de Le Pen e de Salvini faz-se à Rússia deixou de fora uma importante delegação de eurocéticos, a do Partido Lei e Justiça da Polónia. A divergência financeira entre Bruxelas e Roma sobe de tom. Reunidos no Luxemburgo, os ministros das Finanças do Eurogrupo dizem-se prontos a multar o governo italiano por déficit excessivo. Mas garantem que ainda é possível evitar o pior cenário. A União Europeia aumenta a pressão sobre Itália e os ministros das Finanças da Zona Euro apelaram à coligação populista de direita para rever o orçamento. Bruxelas considera que a despesa prevista pelo governo italiano vai fazer disparar a dívida. A divergência sobre o orçamento não é nova, mas para a União Europeia ainda pode ser corrigida. Estamos prontos para o caso de ser necessário avançar para um procedimento por déficit excessivo. Estamos dentro do passo. Hoje damos mais um passo que confirma que o apoio dos ministros será claro, mas ainda é evitável e todos querem evitá-lo. O Eurogrupo teme que uma derrapagem nas contas italianas afunde toda a economia da Zona Euro. O Moscovici voltou a dizer que está disponível para analisar novos números. Nas contas de Bruxelas, a dívida italiana arrisca alcançar um novo recorde de 133,7% da riqueza produzida em 2019 e 135,7% em 2020. Um valor muito além dos 60% fixados pelas regras europeias. Imagens de crianças em jaulas depois de terem sido separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos foi um choque para o mundo há um ano. Esta semana surgiram uma série de instalações em Nova Iorque para que estas crianças não sejam esquecidas. Dezenas de instalações que representam crianças em jaulas apareceram em Nova Iorque na quarta-feira. Fazem parte da campanha No Kids in Cages, que pretende chamar a atenção para a separação de pais e filhos na fronteira dos Estados Unidos com o México. As instalações chamaram a atenção de quem passava. Eles pensam que é perfeitamente aceitável pôr as crianças em jaulas. Lamento, mas não é. Não neste mundo. Não está certo. Acho que é um ato horrível. É do conhecimento comum. Toda a gente sabe disso. É simplesmente desumano. E nenhuma criança merece isso. Jamais. O problema não começa na fronteira, mas no país. Temos mesmo que olhar para isto. Acho que as pessoas são muito preguiçosas. Só sabem o que os médias lhes transmitem, mas não escavam mais para encontrarem mesmo a verdade. Pelo menos seis menores morreram sob custódia dos Estados Unidos ou pouco depois de terem sido libertados no ano passado. Há um ano, o mundo ficou chocado com as imagens de crianças em jaulas depois de terem sido separadas dos pais, imigrantes ou refugiados que tentaram entrar nos Estados Unidos. A polícia de Nova Iorque tem desmantelado rapidamente as instalações. Era uma luta que durava há seis anos no Equador e agora deu resultados. A maior parte dos juízes do Tribunal Constitucional reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma vitória para os ativistas. O Tribunal Constitucional do Equador deu luz verde ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em nove juízes, cinco votaram a favor desta medida histórica num país conservador. Uma vitória para vários casais e defensores dos direitos LGBT que travaram uma longa batalha legal para ver este dia chegar. O Equador torna-se mais justo e igualitário. Esta batalha durou seis anos. A minha companheira Gabi Correa e eu começamos isto juntas a 5 de agosto de 2013. Os quatro juízes que votaram contra consideraram que seria necessário legalizar o casamento entre homossexuais através de reformas constitucionais. É um dia nacional de celebração para o Equador por ter alcançado a igualdade. E no cartaz de verão há mais duas sequelas. Veja agora a antevisão de Homens Negro, Força Internacional e de Toy Story 4. Os homens de preto sempre protegeram a terra da escória do universo. Nesta nova aventura, Homens de Negro, Força Internacional enfrentam a maior ameaça até hoje. Um traidor infiltrado na organização Man in Black. A película assinada por F. Gary Gray está nos cinemas portugueses. O quarto episódio da saga conta no elenco com atores como Tissa Thompson, Chris Hemsworth, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Liam Nissen e Kumail Nanjiani. Thompson e Hemsworth assumem os papéis popularizados por Will Smith e Tommy Lee Jones. Na sequela, a dupla continua a lidar com o ataque extremo de todo o mundo enquanto procura uma toupeira na organização. Um dos mais populares franchises da Pixar, Toy Story, chega às salas de cinema portuguesas a 27 de junho com Toy Story 4. Na apresentação em Los Angeles, as estrelas Keanu Reeves, Christina Hendricks e Tom Hanks passaram pelo tapete vermelho. Acho que as pessoas na Pixar, o grande DNA por trás de tudo o que fizemos aqui, não trabalham de forma liviana. Estas coisas não aparecem por acaso. Há anos de trabalho. Até mesmo neste, cuja maior parte foi gravada em três anos e meio. Todos os momentos são tidos em conta. Todos os momentos são encarados muito seriamente. Em Toy Story 4, quando um novo brinquedo chamado Forky se une a Woody e companhia, uma viagem ao lado de velhos e novos amigos revela o quão grande o mundo pode ser para um brinquedo. Eu sei que Forky é o brinquedo mais importante para Bonnie agora. Todos temos que ter certeza de que nada acontece com ele. E é tudo por hoje. Para mais informações sobre estas ou outras notícias, pode sempre consultar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Em nome de todos, o meu muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite.